Nunca se tinha feito uma coisa destas, fazer um documentário em vídeo, por dois motivos. Primeiro porque há uns anos atrás não havia a tecnologia que o permitisse e porque ninguém se tinha lembrado ainda. Lembraste-te tu. Como e quando é que isso surgiu? Quando é que te surgiu a ideia de documentares uma coisa destas? De repente tiveste essa ideia, como é que surgiu essa ideia? Eu na altura pensava que isto já tinha sido feito. Estava com essa ideia que o documentário até já tinha sido feito e que já havia alguém que tinha feito isto antes. Mas depois na faculdade eu já tinha esta ideia. Como já estava, tinha muito contacto com bandas, já nos anos 90 organizava concertos lá com uma alta amiga lá na minha cidade e fiquei com essa ideia, não é? Desenvolvi isso. Quando fui estudar para a faculdade que era cinema, desenvolvi isso, desenvolvi essa ideia só que não tinha os meios para fazer naquela altura. Estamos a falar de 2002, 2003, não tinha capacidade para fazer isso. E tinha a ideia mesmo, estava convicto naquela fase, que já tinha sido feito alguma coisa, que já existia até um documentário. Depois quando eu vi que não existia, quando comecei a fazer isto, estava numa situação até muito precária porque nem tinha trabalho nem nada e estava... E era na altura da crise, não é? Não é mesmo, acho que era o início mesmo da crise. Não era a altura ideal para fazer isso, mas depois arrisquei. Como eu vi que não havia nada, ninguém tinha feito nada sobre isto. Eu acho que merecia um relato histórico, alguma coisa que fosse digna para toda a gente ser representada. E pronto, e arrisquei naquela fase, que se calhar para muita gente não era indicado para fazer isso. Mas pronto, pontualmente também tive o apoio da minha irmã, que também disse não, arrisca, vamos fazer isso, nunca foi feito, vamos fazer e vai ficar bom e tudo. E muitas malta das bandas também que eu conhecia, porque havia uma relação pessoal, elas também me diziam isso. Não, arrisca a fazer, até devias fazer, tens aí muito arquivo de vídeo e tudo, arrisca a fazer isso e pronto, acabou por ser assim. Também é essa relação pessoal com muitos elementos de bandas e de filmar bandas até e tudo, algumas até fazer videoclipses e tudo. Também ficou isso, ficou aquele bichinho de querer fazer, não é? De querer fazer uma coisa em condições, não é? Algo que fosse um retrato fiel do que é a cena nacional, não é? Que nunca tinha sido feito nada igual, não é? Pelo menos até hoje. Já tinhas então algum material na tua posse, isso acabou por ser, de certa forma, um incentivo também. Aproveitares alguma coisa, não partiste do zero, tinhas um arquivo, digamos assim, audiovisual já? Sim, eu já tinha um arquivo, eu na altura fazia muito tape trading, mas eu também fazia, trocava muitos VHS na altura. Já tinha, conhecia ali algumas pessoas e tape trading já não me dizia nada e comecei a fazer mais VHS, VHS trading. Sim, então ali vais acumulando muita coisa, até muitas coisas que não eram oficiais, muitas coisas que foram gravadas de forma pirata, não é? Nem sei por quem, não é na altura, mas... E fui compilando isso, de repente quando a vi já tinha ali muitas cassetes, não sei, pá, umas 300, 400 cassetes, cenas nacionais, internacionais e tudo, que ainda tenho, ainda devo ter lá mais do que isso, eu tenho lá pá, umas 500 cassetes VHS ou tudo, mais ou menos no total, entre coisas nacionais e coisas internacionais, que tocavam cá, até que vinham cá tocar e tudo, e havia sempre alguém que filmava, não é? Que não era legal fazer isso, não é? Sim, mas na altura em que as pessoas captam isso, ninguém dá valor, passado uns anos, as coisas vão valorizando. Não, ninguém dá valor àquilo, não é? Muitas vezes, eu tenho lá concertos, se calhar, as bandas tocaram naquela fase, tocaram uma ou duas vezes e nunca mais tocaram, não é? E há concertos ali, plantos emblemáticos, até no antigo Art Club, por bandas nacionais e bandas internacionais, que aquilo ficou ali o arquivo, mas nunca, algumas coisas se calhar nunca viram o luz do dia e outras se calhar nunca vão ver, não é? E isso ajudou-me, para muitas das bandas que eu entrevistei, ajudou-me ali como para meter material de arquivo inédito, não é? Que não, ninguém sabia que existia, e eu sei que ainda há mais, eu sei que ainda há mais, mas o meu próprio RTP e tudo, e o Pop-Off e tudo, tem muitas coisas filmadas e que nunca viram o luz do dia, não sei se ainda existem também, porque o arquivo agora mudou e eu não sei como é que é a gestão desse arquivo, mas é pena porque há ali bandas que tocaram, principalmente bandas nacionais, e que foram feitas reportagens e tudo, e que há o concerto todo filmado, que eu sei que existe todo filmado, com boas condições, até de forma profissional, e isso nunca vai aparecer em lado nenhum. Se estás a dizer uma coisa, é que é capaz de ser verdade, se calhar já lhe perderam o rastro. É capaz de existir, mas não sabem onde está, eventualmente, alguns. Pois, eu não sei como é que ficou essas conversas informais, que eu tive com pessoas ligadas à RTP, ou que já trabalharam online. É que eu também já falei com alguns, e eles dizem, opá, há de existir em algum lado, não há prateleira qualquer, mas não está catalogado, ou quem catalogou, perdeu os índices, ou qualquer coisa, e aquilo está perdido, não é? Eu não sei se o arquivo ainda é da própria RTP, ou se já é de alguém privado, também. Porque a última conversa que eu ouvi é que aquilo não tinha a certeza se era da RTP ainda, por isso perdi um bocado o rastro a essas coisas. Eu não falei, na altura, com uma pessoa pelo Facebook, que acho que trabalhava no Pop-Off, fora realizadora, qualquer coisa, mas até hoje não tenho nada, não tenho acesso a esse arquivo, nem sei onde está esse arquivo. Da Latina Europa, não é? Era a Latina Europa que produzia. Sim, sim, da Latina Europa. O teu documentário não tem narração, digamos assim, não há uma voz-off. Portanto, tu tiveste de valer desse arquivo e dos testemunhos de imensa gente que aparece. Muita gente que tu já conhecias, outros que foste conhecendo e contactando. Foi muito difícil reunir toda essa gente, não é? Sim, foi difícil porque eu optei por não ter narrador, não é? Não sei se foi uma grande ideia, olhando hoje, não sei se foi uma grande ideia fazer isso dessa maneira, porque depois, agora com um bocado de distanciamento em relação a isso, se calhar fazia da forma mais clássica, não é? Com o narrador e tudo, que a malta está habituada a isso, mas eu preferi que me tivessem a contar uma história do que ser eu a conduzir a história, dizer que na década de 80 aconteceu isto e fomos para ali, que o narrador geralmente indica-te sempre um caminho e vai sempre na forma mais clássica de fazer. Eu arrisquei, preferi que as pessoas me contassem-lhe uma história. Eu sempre gostei de ouvir uma boa história, então prefiro que sejam as pessoas a contar. Qual é o senão aí? O senão é que depois, como eu entrevistei tanta gente, acabas por ficar ali coisas a mais, não é? Acabas por ficar com se calhar com gente a mais, entre aspas, não é? No documentário e a que fala e fica um bocado extenso por causa disso, não é? O documentário tem uma hora e quarenta. Mas eu preferi arriscar, fazer de forma diferente, nunca foi feito assim também, pelo menos que eu lembro, documentários que já vi, não foram feitos assim, e isto também acaba por ser um bocado de risco, não é uma ideia também, é uma edição de autor também. Eu tenho isto montado de forma clássica com um possível narrador, se fosse para divulgação pela RTP ou pela SIC, TPI ou Netflix ou o que fosse. Esses contactos informais que tive, que até agora ainda não deram frutos. Ou até mesmo, pelo que eu estou a fazer agora, ia apostar no canal do YouTube, se calhar lançar por aí, nem sequer estar à espera de nada disso, porque certas coisas se calhar também mais vale arriscar e divulgar para ler pelo YouTube também, e posso divulgar da forma que eu venho a entender, sem estar acondicionado a essas coisas de televisões depois, porque depois já há sempre ali várias coisas que tens que cumprir, e requisitos e tudo, e no YouTube, infelizmente, ainda não. João, há sempre opiniões que a gente agora vai recolhendo, quem já viu o documentário, quem já tem o documentário, e há sempre nomes que se apontam, e esta é uma oportunidade, sem falar nomes, porque não é necessário, estamos a falar em nomes, mas há sempre alguém que diz, epá, olha que falhou aquela banda, e falhou aquela, e não se falou com fulano, e cicrano, totalmente debateste com um problema, é que foi difícil agendar entrevistas com toda a gente, e houve hoje em dia, gente que não quis, prescindiu de dar o seu contributo, de dar o seu parecer, de se pronunciar, não vamos, obviamente, falar em nomes, mas esse foi também um obstáculo, portanto, é uma oportunidade de esclarecer, que se calhar há lá pessoas que não aparecem, umas por opção tua, obviamente, tu é que és o realizador, e produtor, mas também houve gente que não está lá porque não pôde, manifestamente, não foi possível, no caso das bandas das ilhas, por exemplo, ou alguns simplesmente não quiseram, e têm esse direito. Aconteceu isso? Sim, aconteceu isso. Tinha ali alguma dúvida, mas a minha dúvida até era com o cameraman metal, com o António, António, se não estou em erro, e se tinha sido contactado ou não. Eu, pelo Facebook, tenho a ideia que sim, tenho a ideia que sim, é a coisa que eu não consegui confirmar, depois, porque estive ali, a maior crítica até foi essa, que foi que não apareceu o cameraman metal, e pronto, em relação a terem sido convidados, eu convidei mais de 300 pessoas para isso, e é óbvio que, eu até filmava 300 pessoas, mas as pessoas têm que entender que... Não cabe em tudo isto? Poder até caber, até cabiam, se isto for feito por episódios, como eu tenho outra edição alternativa a isto, para ser vendido a uma televisão, ou outra coisa, eu tenho isto editado por episódios, dá 5 episódios, 5 ou 6 episódios, depende das pessoas que tiveram, e há pessoas que eu não entrevistei agora, e até podia entrevistar nessa altura, mas pronto, as pessoas também têm que entender que tudo isto foi feito por mim, 70% agora, mais por mim, e pela minha irmã, pontualmente, sem termos orçamento definido para isto, sem termos apoio nenhum das entidades, que sejam governamentais, do IGAC, do ICA, o que seja, não tivemos apoios de nada disso, principalmente do ICA, que é o Instituto de Cinema e Audiovisual, não tivemos apoio de nada disso, também se estivemos à procura disso, não, não tivemos, à procura disso, já sabia que ninguém ia apoiar um documentário como este, muito menos sobre um estilo como o heavy metal. E, então, eu decidi contactar, e contactei toda a gente, e estou de consciência completamente tranquila, a minha única, não vou dizer remorso, mas é quase, como se fosse um remorso, é não ter incógnita e morbidez, principalmente, é não ter essas duas bandas. Que são estas bandas das ilhas, uma da Madeira e a todos os Açores. Foram contactados, infelizmente, uma alta ligada a incógnita, acho que está emigrada, continua emigrada, e não foi possível ir lá, e nos Açores igual, ainda tentei uma solução, porque acho que um irmão, de um dos elementos de Mórbida, até trabalhava na RTP, eu tentei uma solução para ali, de ele me filmar a entrevista para mim, e eu ter isso. Pronto, não foi possível isso, tentei ir lá às ilhas também, porque havia lá outra pessoa que eu também queria entrevistar, e que não foi possível, mas pronto, estamos a falar numa altura em que não há, não há low cost, não há viagens low cost, não há aviões para ir lá, de forma muito mais barata, não há nada disso, e cada viagem era super cara, e nós não tínhamos orçamento para isso, infelizmente, e também com essa condicionante, principalmente com os incógnita, que não estavam cá sempre, que era na altura de agosto, agosto, setembro, acho que era que ele estava aqui de férias, e não foi possível fazer isso, não posso fazer mais, nisso estou de consciência tranquila, já estive ali, li alguns comentários no Facebook, na altura, que agora estou um bocado distanciado, já não estou assim com essa pressão, e não estou a ligar muito a essas críticas, que são justas, e algumas injustas, não é normal, mas isso é normal com este tipo de trabalho, mas não me preocupei mais com isso, porque pronto, tentei contactar toda a gente, estou de consciência completamente tranquila, quem quis falar falou, quem não quis também não falou, há gente que me disse que não queria falar, que disse que tinha sido uma fase de juventude, e que nunca mais queria falar sobre isto, eu respeito a posição de toda a gente, tentei chegar ao máximo de pessoas possíveis, e pronto, sinceramente, é aquela coisa que eu sempre digo, eu tenho que estar com consciência tranquila, com o que estou a fazer, infelizmente estou, poderá haver agora mais coisas, mais ligadas ao YouTube, poderá haver agora mais coisas, sim, poderá, poderá essas pessoas que não foram contactadas, ou não se sentiram contactadas agora, serem contactadas, pronto, vamos ver, mas tudo isto depende de viabilidades financeiras, e tudo para fazer algo desse jeito. Posso depender que este projeto, é um projeto aberto então, no caso particular do YouTube, ou seja, podes ir recuperar coisas que não aparecem no DVD, e que não foram exibidas, mas que estão no teu arquivo, como podes adicionar material? É assim, eu neste momento estou a desenvolver duas coisas, uma delas é o YouTube, é o canal do YouTube, porque nunca foi feito nada disto em Portugal, nunca foi feito nada, pelo menos que eu saiba, não. Há uma outra coisa, de canais marginais, entre aspas, que eu até conheço as pessoas, mas não são oficiais, não são conteúdos oficiais, não são conteúdos autorizados, e com direitos de autor livres, ou autorizados para aquele fim, e tudo que eu estou a colocar lá, pelo menos no nosso canal, tudo que eu estou a tentar colocar, tem que ser previamente autorizado. Nesta fase, eu vou me incidir mais nas entrevistas que eu tenho, não vou estar preocupado com músicas, ou coisas que estão a usar, por causa das questões de direitos de autor, e para não fringir nada disso, e porque é uma negociação sempre difícil, com a SPA e tudo, demora muito tempo, e eu não estou a perder tempo com isso, e há uma abertura a isso, e estamos a tentar dinamizar isso, o máximo possível. É óbvio que eu não posso fazer isto a 100%, neste momento, porque neste momento até estou a tentar mudar, da área profissional, nem estou muito inclinado, a continuar a trabalhar desta forma. Pronto, estamos a desenvolver também um Patreon, que agora é uma forma das pessoas, apoiarem isto, através do antigo mecenato, que se usa agora, é uma coisa moderna, que as pessoas podem doar um valor, o valor que entenderem, mensal, para apoiar isto, para apoiarem a divulgação do heavy metal, e das bandas que nós temos lá, e que entrevistamos, e tudo, e dinamizar melhor o canal, com ter conteúdos bem, há mais profissionais, e coisas até diferentes, eu tenho lá coisas que nós filmámos, de livre iniciativa nossa, de filmar concertos de bandas, e tudo, e também temos lá, e estamos a colocar lá, com a autorização das bandas, e tudo, umas coisas, seja feita de forma profissional, com bom som, boa imagem, também estamos a ir por aí, e pronto, isto, todo este esforço, vai depender também, da abertura a isso, do apoio das pessoas, de crerem ou não, que isto vá para a frente ou não, porque se não, ficará só pelo DVD, e todos os conteúdos, ficam em arquivo, e não, nem posso, porque não posso perder, mesmo mais tempo com isso mesmo, não é por falta de vontade, nem falta de iniciativa, até neste momento, também estou a ver a viabilidade, económica, de fazer outros documentários, até ligados à música, e outros géneros, que não têm nada a ver, mas também estou a fazer, nesse momento isso, e pronto, é um dia de cada vez, o trabalho é constante, e contínuo, e vamos lá ver como é que vai ser, aos próximos meses. Entretanto, este documentário, já o apresentaste várias vezes, eu assisti à estreia, na tua cidade natal, que é Santo Tirso, depois, tiveste a oportunidade, de levar a Lisboa, que foi exibido, simultaneamente, em duas salas, a apresentação, tem corrido bem, os DVDs, eu penso que já, já fizeste duas edições, DVDs, ou seja, a receptividade, e a curiosidade, tem funcionado, obviamente que depois, há as tais críticas, etc, tudo bem, também já estavas preparado para isso, e é normal, e é perfeitamente, é uma situação, até saudável, às vezes, que apareçam críticas, desde que elas sejam construtivas, e que ajudem a esclarecer, e eventualmente, algumas coisas. Mas, que balança é que tu podes fazer, ou seja, os objetivos a que tu propunhas, sentes que os conseguiste, através da receptividade, do feedback, que te vai chegando, agora que o produto, já está exposto, digamos assim. Sim, eu agora, como estou distanciado, e pronto, e que finalmente, estresse, ansiedade, e todos os problemas, lá temos a este, diminuir, agora vejo as coisas, de maneira diferente, eu as críticas, honestamente, pronto, quem faz um trabalho deste, assim, exposto socialmente, e tudo, e principalmente, nesta área, que há críticas, que são completamente, infundadas e injustas, mas, eu sinceramente, não ligo nenhum, eu preferi, focar-me só, em lançar a DVD, em ter a coisa cá fora, fazer as antestreias, as estreias, levar o filme ao máximo possível de sítios, há desilusões, neste momento, desilusões totais, principalmente, em relação ao Porto, porque não temos nenhuma estreia no Porto, eu ia falar precisamente nisso, é que o Porto é uma cidade, obviamente, é a segunda cidade do país, é uma cidade tão importante, dentro da cena, inclusive, tens montes de convidados do Porto, e não foi possível, como é que é possível, numa cidade, ou numa área, onde o Porto Litana é tão grande, não haver uma sala, disponível, para exibir, uma coisa daquelas? É assim, o nosso orçamento, que eu volto a repetir, o nosso orçamento é reduzido, ou seja, há limites que nós não ultrapassamos, e quando eu digo nós, digo eu e minha irmã, não ultrapassamos, todo este esforço é feito do nosso bolso, não é? Nós não temos pais ricos, nem nada, nem temos, temos o nosso trabalho, e o nosso trabalho, parte do nosso esforço, usamos neste documentário, que é a coisa que muita gente não tem noção, pensa, eu ouvi uma coisa no início, quando comecei a fazer este documentário, que era, ah, devias fazer como fez o Ed Banger's Journey, ou tudo, que era um Sam Dunn, do Canadá, devias fazer como ele, ok, e começa logo mal por aí, porque o Sam Dunn tinha apoios do Governo do Canadá, e ele fez num âmbito de tese de doutoramento, ou seja, mas havia, principalmente, haver apoios, que é coisa que nós não temos apoios de ninguém, o nosso apoio é direto do nosso bolso, e ou seja, quando nós vamos fazer a estreia do filme, quando fomos fazer a estreia na nossa cidade, em Santo Tirso, quando fomos fazer em Lisboa, ou quando tentamos fazer no Porto, todo este esforço, nós vamos pelo aluguer das salas, nós tentámos alugar nós a sala, tivemos a sorte, e eu a parceria com o festival, o Move, em Lisboa, de serem eles a nos convidarem a exibir lá o filme, mas aqui na nossa cidade, nós pagámos o aluguer da sala, no Porto, eu tentei pagar o aluguer no mínimo de 10 salas, e só houve uma que mostrou abertura a isso, mas pronto, é cinema comercial, é muito difícil de exibir lá, mas foi a única que nos disse um valor, de resto, falei com um monte delas, algumas até ligadas a instituições estatais, e nenhuma delas mostrou abertura para isso, pronto, isso é a maior desilusão neste momento, mas também isso, assim, temos convites para ir, eu tenho mais três convites, não tenho, assim, três convites para Lisboa, para ser exibida em Almada, em Fevereiro, tinha outro para o Barreiro, e tinha outro que era numa freguesia também lá em Lisboa, também, ou seja, sem eu pedir nada, sem eu optar a pedir para serem eles a alugarem uma sala, eu estou a ver essa abertura e essa curiosidade em exibir lá o filme e tudo, há aqui pontualmente fora do Porto, Braga, Guimarães e Paredes de Cora, há ali uma abertura, há uma abertura também na Hungria, agora também me tiveram a falar, e há outro festival lá fora, também ainda está assim um bocado dúbio, aquilo que ainda não percebi bem qual era o contexto daquilo, mas pronto, isto tudo feito por nossa iniciativa, no Porto eu conheço tanta gente, nós conhecemos ao longo dos anos e há tantos espaços e para nós foi assim um bocado inacreditável que ninguém mostrasse abertura a isso, mas também não é nada que me surpreenda, honestamente, não é nada que me surpreenda, conhecendo as pessoas em questão, por isso, acho que o nosso trabalho continua, tentamos colocar o filme em festivais lá fora, em festivais de cinema e tudo, e o que tiver que ser, vai ser, não preocupamos mais com isso neste momento. Ok, João, esta conversa já vai longa, obviamente, só para arrematar, o que é que eu não perguntei e gostarias de referir? E que achas que é importante nesta fase que o documentário está exposto, está na rua, as edições estão feitas, o que foi possível exibir, está exibido, as pessoas já falam, gostarias, quer dizer, obviamente que agora depois dele estar lá fora, se calhar, tu já viste buracos no documentário que gostarias de tapar, ou alguns pormenores que se calhar já farias de maneira diferente, mas isso que se fosse eu a fazer também ia fazer de maneira diferente, nós quando temos alguma coisa pronta depois já pronto, temos que interiorizar que ok, é produto acabado, está feito, mas gostaríamos sempre se calhar de voltar atrás e mexer algumas coisinhas, tirar uma coisa, meter outra, a parte disso, o que é que se oferece dizer para arrematar? Chega-se ao fim, o produto nunca é finalizado, não é? Há coisas que eu agora olho para trás e se calhar não fazia daquela maneira, não, não fazia daquela maneira, se calhar até tinha feito algo, parte 1 e parte 2 porque tenho, não é que não possa fazer agora, porque até há pessoas que ficaram de fora e se calhar até podia fazer isso com facilidade, mas agora não há, pronto, para mim aquilo é um produto acabado, para todos os efeitos, com os episódios é diferente, é uma coisa que ainda não está acabada, há ali uma ou outra pessoa que se calhar pode entrar e fica de maneira completamente diferente do que foi feito o documentário, pode haver ali até pontos incomuns, mas geralmente fica tudo, é uma coisa diferente, é uma edição mais clássica, se calhar até com o narrador e tudo, mas neste momento estou praticamente a acabar a segunda edição, acho que está esgotado, pelo que eu estive a ver hoje, até os sítios que eu fui hoje é que está completamente esgotado. Mesmo então para arrematar, tu editas este DVD, curiosamente numa altura em que sobretudo a malta mais nova, mas que já está a contagiar também os mais velhos, está um bocado desligada dos formatos físicos, ou seja, as coisas desmaterializaram, hoje em dia as pessoas compram vinis para colecionar, mas já não ligam muito ao CD, a cassete está completamente obsoleta, qualquer que seja, Adobe ou DHS, mas o próprio DVD também já muita gente não tem, toda a gente agora tem smart TVs e vêem streamings ou vêem no computador ou ouvem nos smartphones, etc, as coisas desmaterializaram-se muito, o teu DVD é uma coisa para se ter na prateleira para se ter guardada, é uma peça de coleção também, não será um entrave também, para muita gente, sabendo que há gente que dizia, pá, eu até ficava com o DVD, mas eu não tenho DVD, não é? Há gente que já não tem. Sim, isso foi um entrave que depois, a meio deste processo, nós começámos a ter feedback das pessoas e começámos a ter isso. Muita gente comprou o DVD só para ter na estante, não comprou, alguns nem disseram mesmo que nem sequer tinham leitor nem nada, e queriam que houvesse uma plataforma de streaming. O problema do streaming é o seguinte, nós não temos, pelo menos para o nosso trabalho, não temos uma plataforma que nos defenda, ou seja, que os nossos direitos, que eu possa ir buscar o fruto do meu trabalho, nem que seja por cêntimos, que possa ir buscar ali alguma coisa, ou seja, por aluguer do DVD, ou por venda até integral em formato digital. Ao ouvir o filme em formato digital, facilmente qualquer um coloca aquilo no YouTube, e todo o nosso trabalho vai para o HOS. Nós temos essa consciência, tentamos e continuamos a tentar, uma plataforma única que nos dá alguma garantia, mas com vários entraves por causa do pagamento, é a Vimeo. Mas qual é o entrave aí? O entrave maior é o pagamento do aluguer do filme, ou da venda integral até do filme, ser por cartão de crédito, e muita gente não tem cartão de crédito. Ou seja, é uma plataforma americana, e há ali um entrave logo que nós não conseguimos ultrapassar, já tentámos entrar em contacto, já estivemos a falar, e ver formas de pagamento e tudo, e é uma plataforma internacional, nós não conseguimos tornear esse entrave. Tentámos outras, daí a Netflix, e outras coisas da Netflix de Portugal, e outras plataformas, a ver se é possível ou não. Neste momento não temos garantias nenhumas, mas também é uma coisa que é olhando para os números totais, através da página de pedidos que nos fizeram lá na página Facebook e até pessoalmente, também não justifica, não vimos uma decisão tão grande a obrigar a fazer um streaming, não vimos a maior parte de 90% das pessoas que compraram o filme, pronto, têm o DVD, têm o DVD em casa, ainda mantêm esse ritual de ver, querem ter o suporte físico, e a margem reduzida é mesmo reduzida, portanto, eu estou a falar de no máximo se tiver 50 pessoas a pedir-me streaming, deve ser muito. Por isso, ficámos ali um bocado na dúvida, ok, ou queremos acompanhar 100% esta fase moderna, mas também não podemos fazer quando temos um número tão reduzido de pessoas a pedir isso, é completamente inviável e os custos para isso, porque esta plataforma que eu falei do Vimeo tem um custo anual de pagamento dos serviços deles, que se calhar não justifica por causa do número reduzido que temos de pessoas. Não sei de futuro como é que vai ser, o ideal era haver uma plataforma portuguesa que exportasse, que divulgasse só conteúdos nacionais, seja eles que fossem como o nosso documentário independente, como filmes portugueses, o que fosse só dedicado a isso, mas infelizmente neste momento não existe isso. Não sei se vai existir alguma vez, vamos lá ver, se calhar ainda vou ter que criar isso eu.